Tanjiro finalmente encontrou o Muzana. Depois de ter sua família massacrada pelo líder de todos os demônios, o garoto o encontra para aquilo que parece ser o empate final. E é isso que iremos ver no capítulo 182 de Kimetsu no Yama. Jogue Kings, aqui é o MP e você está no canal do Geek Brasil. Fique em casa porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 182. Sim pessoal, vamos aqui discutir e conversar ainda mais sobre alguns pontos envolvendo o capítulo 182. Mas antes que você já sabe, já deixe aqui o seu like para ajudar o engajamento, já se inscreva aqui no canal e também já compartilha esse vídeo. O capítulo começa com o Tanjiro ter um raciocínio muito rápido. Matar o próprio Muzan apenas cortando a sua cabeça seria algo totalmente impossível. E logo ali que ele e Tomioka teriam que tomar uma estratégia de levar o Muzan para fora daquele lugar para ele morrer sendo queimado pelo sol, sendo pulverizado, carbonizado pelo sol. Mas seria uma tarefa quase impossível. Essas atitudes do Tanjiro seriam uma tragédia para todos os dois personagens, visto que eles estavam enfrentando um personagem quase, quase invencível. Digamos assim que seria o personagem que eu estou falando ali como o melhor vilão do ano de 2019, disparado e que praticamente não tem falhas, não tem aberturas. Ou será que não? No próprio embate ali contra o Tanjiro, o próprio personagem, o nosso protagonista, a Tangerina, vai conseguindo ali achar algumas aberturas. Ele vai batendo de frente com o próprio Muzan, que acaba demonstrando o seu poder. Ele tem ali uma forma de lâminas que vão saindo do seu corpo, através dos seus braços, das suas mãos, que acabam se transformando em lâminas. E ele consegue ter um ataque de curta a longa distância ao mesmo tempo, transformando ali num personagem um dos mais overpowers e apelões que a gente já observou em Kimetsu no Yaba. E se eu falar para vocês que a autora Koyaharu, cara, ela não tem apego nenhum pelos seus personagens. Literalmente, todo capítulo eu falo isso, eu falo isso, eu falo, mas essa autora não cansa de me surpreender, porque dessa vez, quando ela acaba arrancando um dos olhos do Tanjiro, eu percebi que o nosso protagonista corre sim perigo. Ele está a merceio ali entre a vida e a morte em vários momentos deste capítulo, porque o próprio Tanjiro, como eu falei para vocês, ele vai conseguindo abrir ali brechas para conseguir atacar o Muzan. Mas ao mesmo tempo que ele vai conseguindo abrir brechas, no capítulo não deixa claro se é por mérito do Tanjiro ou se é o Muzan que acaba deixando isso acontecer, o próprio vai sendo influenciado, vai criando ali expectativa e acaba criando a confiança. E isso, cara, é terrível para um combate contra o Muzan, porque o próprio personagem, eu acredito que ele deve ter feito isso com a cabeça do Tanjiro, acabou realmente mostrando para ele que ele é um ser muito, mas muito superior. Quando o Tanjiro vacila uma vez no seu excesso de confiança, o próprio personagem acaba perdendo um olho. E isso é fundamental e totalmente crucial para o decorrer da batalha, que acaba fazendo com que a gente sinta vontade de matar a Konyoharu. Essa altura aqui está fazendo a gente ficar com o coração apertado, cara, por causa de cada capítulo, de cada luta, de cada batalha ali, envolvendo a Tanjiro, envolvendo o Tumioka, outros personagens como a Mitsuri ou também o Obanai, todos esses personagens com uma perspectiva de que qualquer um pode morrer, qualquer um pode ir dessa para melhor, qualquer um pode ir dessa para pior, dependendo do ponto de vista. E basicamente, neste capítulo, a gente percebe claramente que o Tanjiro não está livre disso, que o próprio personagem está à mercê da vida e também da morte. Eu já não duvido de nada se o próprio personagem acabar falecendo, mas trazendo a cura ali para Nezuko. E durante o combate, durante a luta ali, envolvendo a Tumioka e também o próprio Tanjiro, o Tanjiro que está realmente com o sangue à flor da pele, o Tumioka parece que está um pouco mais no seu seme. Eles acabam saindo um pouco do foco, quando o próprio Muzan acaba dizendo para eles, informando para eles que tanto o Obanai quanto também o Mitsuri já haviam sido mortos. Que eles já estavam mortos através da sua batalha contra a Lua Superior Número 4. E isso acabam mexendo com os personagens, deixando eles ali inconformados, porque são menos dois pilares que a gente havia ali para lutar contra o Muzan, e que apenas a Lua Superior Número 4 havia os derrotados. E o fato é que tanto o Tomioka quanto também o Tanjiro ficam assustados com tudo isso. O próprio protagonista vai tentando realmente se entender, voltar a lutar ali com apenas um olho, mas é quase impossível. O Tanjiro está realmente perdido ali nessa maneira nova de lutar, porque perder um olho em uma batalha tão importante contra essa, não estava nos seus planos, não estava nos planos de ninguém. E mostra que o próprio Tanjiro vai ter que se virar depois dessas consequências. Depois desses atos que o próprio personagem acabou sofrendo. Mas não iria ser nada agradável. O próprio Tanjiro tenta ir para cima ali do Muzan, mas inútil. O próprio personagem parece brincar com tanto o Tanjiro quanto também o Tomioka. Ele está sob o controle de toda a batalha, de toda a luta. E acaba ficando quase infindável essa batalha envolvendo os dois personagens da gente não conseguir enxergar ali esperança no meio desse combate. Até que algo muito surpreendente acontece. Vocês lembram que eu tinha falado para vocês que o Muzan tinha falado que Mitsuri e também o Manai estavam mortos? Pois bem, eles estavam mais que vivos através de uma estratégia de um personagem muito, muito cabuloso. Enquanto o Mitsuri, o Pilar do Amor, acaba aparecendo ali no combate para conseguir chamar a atenção do Muzan, o próprio Obanai acaba chegando ali, o Pilar da Serpente, para salvar o Tanjiro. Olha que interessante essa perspectiva que a gente colocou, que a autora acabou colocando nessa parte do mangá. Vocês lembram de um personagem que havia esfregado quase a cara do Tanjiro no chão quando ele se apresentou pela primeira vez pelos Pilares para os Hashiras? Pois bem, foi o próprio Obanai. O próprio Obanai acabou esfregando a cara do Tanjiro no chão e através disso agora, neste exato momento do mangá, ele estava salvando o personagem. Olha o nosso Tangerina mexendo com os corações dos próprios personagens e toda essa perspectiva envolvendo ali os Pilares, essa relação e esse desenvolvimento desses personagens, dessa relação com o próprio Tanjiro. É muito interessante isso porque a gente vai observando as próprias falas ali do Obanai para o Tanjiro de que ele não deveria estar ali, que ali era uma luta apenas para os Pilares. E ainda mais aquela situação que ele estava, por causa daquela marca ali no seu olho de ter o deixado cego, que era para ele fugir daquele lugar. Mas o Tanjiro não está preocupado com a sua vida. O Tanjiro é um personagem tão interessante de que ele acaba agradecendo a Deus de que Obanai e Mitsuri estavam vivos. E o próprio Obanai não acredita na fala ali do próprio Tanjiro de que ele estava mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. E o personagem misterioso que havia ajudado ali tanto o Mitsuri quanto também o Obanai é Yoshiro, o parceiro de Tamayo que havia ali tentado fazer com que o próprio Muzan voltasse a ser ser humano, mas que havia falhado. O que o próprio Yoshiro acabou fazendo? Ele acabou tomando a mente ali através do seu poder, acabou tomando a mente de Nakime. Sim, agora ele tem o controle total daquela mansão. E o próprio Muzan está puto pra caramba com o personagem, ou melhor, e o próprio Muzan está puto pra caramba com a Nakime por ela ter deixado o próprio Yoshiro tomar a sua mente. E é agora que o próprio personagem vai fazer com que o Muzan pague. Nem que ele tenha encontrado o próprio líder dos demônios no inferno. E assim o capítulo se encerra. Bom, esse capítulo está ficando alguns pontos bem interessantes e a gente já vai apostando em algumas mortes. Dá pra prever que a cada dois capítulos ou a cada capítulo algum Hashira vai aparecer pra ajudar ali na batalha final. O Tanjiro e o Tobioka não iriam com certeza dar conta somente do Muzan. E todos os Hashiras que sobreviverem vão conseguir ali chegar até a luta final. Agora, quem vai chegar até ali ou se vai sobreviver até o final da luta contra o Muzan, eu já não sei. Mas os personagens, que um dos personagens que eu tenho certeza que pode ir dessa pra melhor, com certeza é o Manai. Porque a gente sabe que a luta gosta de apertar os nossos corações e o Manai tem uma quedinha ali pela Mitsuri. E eu tenho certeza que ela não vai deixar esse casal se formar. E basicamente o Manai já está com seus dias contados de acordo com as minhas perspectivas. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. um pouquinho de um formato novo. Estou testando alguns formatos aqui no canal pra você poder realmente ter o melhor conteúdo aqui no canal do Geek Brasil. E basicamente todas essas estruturas envolvendo o canal do Geek Brasil. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Se vocês gostaram dessa batalha. Eu realmente fiquei preocupado um pouco com o nosso Tangerina. sobre essa perspectiva do próprio personagem ali ficar ali cego. E agora o que vai acontecer com ele? Como ele vai se adaptar a esse novo estilo? A essa maneira de lutar? Bom, veremos agora no capítulo 183 de Demon Slayer. No comentário fixado nesse vídeo tem o link para o meu jogo Filmes e Emojis. E é ali que você pode baixar o nosso jogo e ajudar o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Gente, rapidinho, vai lá na Play Store, baixa lá o jogo, porque jogando 10 minutinhos por dia, 10 minutinhos só, você ajuda a melhorar a qualidade de som e de imagem aqui do canal. Isso é tudo, pessoal! Valeu! E aí Obrigado.